CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Nove horas, oito minutos agora em Campo Grande, como nós anunciamos, está aqui conosco o firmo Henrique Alves. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, aceitou o convite de vir falar com a CBN. Bom dia, firmo. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui falando para todos os seus ouvintes, que eu tenho certeza e tenho a ciência que é uma vasta legião de pessoas, e falar sobre motociclismo, que é uma coisa que eu amo, e hoje é o meu trabalho, o meu ofício. O firmo está há sete anos comandando a Confederação Brasileira, dessa categoria do motociclismo, já foi presidente da federação, é o único sul-mato-grossense até hoje a comandar uma confederação nacional. Firmo, eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, desses sete anos comandando uma entidade importante que tem aí, que congrega e que comanda as 27 unidades da federação, organiza uma série de eventos, se preocupa com uma série de ações nas questões ambientais, mobilidade urbana, mas vamos falar de competição, firmo. 2019 começou, como é que está o calendário, como é que está a programação da confederação? A competição é o carro-chefe da Confederação Brasileira de Motociclismo. Hoje, diferente de várias modalidades esportivas que se fragmentaram, tem a Confederação Brasileira de Karatê, de Judô, de Kung Fu, de Capoeira. Hoje, todas as modalidades esportivas com motocicleta, elas são praticadas sob a batuta, sob, debaixo do guarda-chuva da Confederação Brasileira de Motociclismo. Então, aí nós temos vários campeonatos nacionais, tendo como principais o motocross, e mais conhecido também, e o motovelocidade, que também é bastante conhecido, que é o que acontece em circuito de asfalto, que são os autódromos. E aí, tem rali, tem enduro de regularidade, enduro fim, que é o de velocidade, tem o velocross, tem o motocross freestyle, que é aqueles que fazem as acrobacias, tem o hard enduro, que é os que saltam pneu de trator, manilha de desgoto, pedras grandes, obstáculos, e por aí vai. É uma diversidade imensa de competição firme, então, quantos pilotos, como é que funciona hoje, como é que você está lá na frente, são competições organizadas em mais diversas cidades, país afora, não é fácil ficar de olho em tudo isso, né? É, eu, sendo de Mato Grosso Sul, primeiro, foi uma grande honra ser o primeiro e único até agora, sul-mato-grossense, a ser, como você disse, presidente de uma confederação brasileira de esporte, seja qualquer uma, não só do motociclismo. E também é um grande desafio, porque as pessoas perguntam, quem é esse cara? Porque, geralmente, essas pessoas são do eixo Rio-São Paulo, né? Então, é um obstáculo a mais para nós provar para o que viemos e provar com competência. E foi muito desafiante e, ao mesmo tempo, muito emocionante e gostoso, porque eu consegui melhorar bastante as atividades da Confederação Brasileira, coincidiu de eu assumir no ano, em agosto de 2011, exatamente quando a crise começou. Então, foi um desafio a mais, porque o Brasil estava em alta no mundo inteiro e, de lá para cá, ele vem caindo, vem caindo, se estabilizando em 2017, em 2018, e é a nossa esperança agora que ele evolua a partir de 2019. Mas, então, isso aí fez com que eu mantivesse a qualidade dos campeonatos, né? Que acontece, como você disse, também no Brasil inteiro, em épocas separadas e até juntas. Eu chego a fazer três eventos em três cidades e três estados diferentes no Brasil e afora, nas mais diversas regiões. Simultaneamente. Simultaneamente. Eu tenho, para cada campeonato, eu tenho uma equipe que coordena esse campeonato com o diretor e com uma equipe de trabalho que vão nas cidades, né? Não são de Campo Grande, são pessoas que eu contratei do Brasil todo. Esse ano, vamos ter aqui a largada do Rally dos Sertões. E a gente sabe que essa é uma competição que reúne veículos e motos. Como é que a Confederação está participando desse evento? É, a Confederação Brasileira, o Rally dos Sertões, o Campeonato Brasileiro de Rally, ele tem uma particularidade legal, porque ele é organizado com a Confederação Brasileira de Motociclismo e também com a Confederação Brasileira de Automobilismo. Isso. Então, nós, juntamente com o Automobilismo, nós organizamos junto o Rally, todas as etapas. E o Rally dos Sertões faz parte do nosso calendário, tanto do automobilismo quanto do motociclismo. Cabe ao motociclismo coordenar, obviamente, todas as motocicletas, também todos os quadriciclos e também os UTVs. UTVs são aquelas gaiolas, né? Que é um quadriciclo que evoluiu para uma gaiola. Um minicarro. É, um minicarro. Mas com uma potência altíssima. Altíssima. Eles conseguem andar na velocidade dos veículos, hoje, mais caros que tem. Vai ser uma grande festa. É, e aí, isso cabe a nós. E aí, ao automobilismo, cabe todos os veículos de quatro rodas de carros. O nível do motociclismo, hoje, no Brasil. Eu queria que você falasse do Brasil e também depois falasse para nós como é que está o nosso aqui no Mato Grosso do Sul. O nível do motociclismo no Brasil, ele é muito bom. Nós temos aí pilotos, alguns disputando algumas etapas dos campeonatos mundiais, né? E que ficam aí entre os dez primeiros. Falta muito ainda para se ter um campeão mundial. Não é fácil, porque o Brasil não tem uma tradição como é... Futebol não se fale, né? Fórmula 1 tinha também. Fórmula 1, é isso que eu ia falar. Deixou de ter, já? É, deixou. Um protagonismo, né? Deixou. O motociclismo tem poucos nomes, né? Alexandre de Barros, depois dele... É, são poucos, são poucos, são poucos. Hoje, a gente tem o E somente um piloto participando de um mundial de moto velocidade, que é o Eric Granado, que hoje vai participar da Moto E, que são as motos elétricas. E que, inclusive, fez o primeiro tempo nos treinos agora e é a grande expectativa nossa. Mas, assim, diferente do automobilismo mesmo, como você disse, que nós tivemos mais de dez títulos mundiais, hoje não tem mais e está longe de ter uma expectativa e um nome também. E no motociclismo também, tá? Nós não temos hoje, temos um nome de um piloto chamado Enzo Lopes, ele já está há muito tempo nos Estados Unidos, ele já está conseguindo. Ficar entre os seis, sete primeiros. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a parte, é como se fosse um basquete. É a base, né? É, os Estados Unidos, para o motociclismo, ele está também para o basquete. Se é campeão lá nos Estados Unidos, ele é campeão do mundo. Então, a gente tem uma expectativa nesse menino aí, ele anda de motocross. Vamos falar de uma outra vertente do motociclismo, Firmo, que é o turismo. Como é que a federação olha para isso? Como é que atua? Como é que você está avaliando tudo isso? Você é de um Estado, eminentemente, com potencial incrível na área do turismo e a confederação também tem um olhar para essa possibilidade? Coincidentemente, ontem eu estive reunido junto com o prefeito Marquinhos Strad, com o secretário de esportes, enfim, com a secretária de turismo que... Acabou de assumir agora, com a secretária de cultura e turismo, nossa colega, colunista da CBN, Melta Maceiro. É, ela mesmo. Então, é ontem e com todos os empresários dos setores, dos segmentos, que é a Brasel, de bares e restaurantes, a Abave, que é de agência de turismo e também eu esqueci o nome da sigla, que são as de hotéis, né? Porque com o surgimento da rota bioceânica, isso faz, coloca o Mato Grosso Sul não só na rota de todo o escoamento da safra do Brasil, mas no mapa do turismo também. E de carro, as pessoas não têm muito costume de viajar longe, elas viajam de avião, mas de moto, ao contrário, isso se tornou um hobby muito grande, está crescendo hoje, só no Brasil, nós temos um milhão e meio de pessoas que viajam com suas motocicletas todos os finais de semana. No país todo. No país todo. Então, essas pessoas, para ir para a América Latina, elas usam a Foz do Iguaçu e usam a entrada lá no Acre, para você ter uma ideia, eles vão lá para o Acre. No Mato Grosso não tem estradas para ligar a América Latina, mas no Mato Grosso Sul nós já temos que é a via que vai para Corumbá, que entra por Ponta Porã, e agora é essa. Mas, o que acontece? As pessoas ainda têm muito medo das polícias corruptas, principalmente da Bolívia e um pouco do Paraguai. Então, cabe também estar a confederação, ela está hoje, eu até estou fazendo ofício, porque amanhã terá uma reunião, minha assunção sobre isso, sobre esse tema, desse grupo de trabalho, e eu estou mandando, inclusive, um ofício da confederação, dizendo da nossa preocupação, porque nós, para termos essa rota bioceânica, para termos os turistas, nós precisamos ter uma conscientização cultural dessas polícias lá no Paraguai. Políticas confiáveis, né? Então, aí entra Ministério de Relações Exteriores, que a gente já está trabalhando nisso. Então, o turismo de moto é um hobby, como é a pescaria, como é a prática de esportes, que está crescendo muito no Brasil. E o consumo de moto também tem aumentado muito no país, né? Aumentou. Hoje, a nossa frota é de 27 milhões de motocicletas, e eu acredito aí que rodando, isso cadastradas no Denatran, eu acredito que rodando, nós temos 25 milhões de motos cadastradas rodando no Brasil. Irmão, vamos falar de mobilidade urbana? A gente sabe que moto é fantástico. Hoje em dia, o trânsito flui, se todo mundo andasse de moto, fluiria muito mais. Na Ásia, a motocicleta é bastante utilizada. Mobilidade urbana também, a confederação tem um olhar. É. A mobilidade urbana, ela se divide em duas linhas, né? A primeira, são pessoas que trabalham com sua motocicleta, né? São pessoas que vão todos os dias para o seu trabalho, levam seus filhos, buscam seus filhos de moto, enfim, elas fazem tudo. O meio de transporte dela, diário, é a motocicleta. E o outro, são pessoas que a empresa é a moto, né? Que é o moto taxista e que é o moto entregador. Dentro desse moto entregador, ele entrega a comida que você recebe na sua casa, que você nem percebe, a pizza, enfim, a encomenda, né? Isso tudo, na maioria das vezes, vem de moto. Por esse motivo que você mencionou, ela é econômica, ela é prática, ela estaciona em qualquer lugar, né? E ela não dá engarrafamento, né? O único problema é o acidente. E é uma coisa que a gente foca muito, que é a conscientização de segurança no trânsito. A gente tem um trabalho hoje, onde a gente vai nas corridas, a gente faz uma palestra em parceria com a Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Construtores de Motos e Ciclomotores do Brasil, onde a gente dá uma palestra, não é para adultos, nós damos uma palestra para crianças e adolescentes, são pessoas que ainda não têm a carteira, a licença para dirigir, mas eles, é nessa fase que você conscientiza da importância da educação e da segurança no trânsito, porque são essas pessoas que lá na frente vão tirar suas carteiras e vão evitar os acidentes de trânsito. Firmo, para a gente chegar na parte final do nosso bate-papo, fale para a gente como é que estão os nossos pilotos de Mato Grosso do Sul. Pilotos de Mato Grosso do Sul estão bem, sempre estiveram, né? Nós já tivemos aí pilotos que ficaram, o Osmar Ferreira, o nosso saudoso Osmar Ferreira, já ficou entre o terceiro lugar na principal categoria do motocross brasileiro, do motocross, né? O filho dele é um excelente piloto, né? Já foi campeão estadual várias vezes e é um piloto que quando corre fora do Mato Grosso Sul se dá bem, temos o Carlos Eduardo, que já venceu em várias categorias, hoje anda só no velocross, inclusive na abertura do brasileiro velocross que tivemos em Puritiba, ele ganhou primeiro lugar na principal categoria, Carlos Eduardo, que mora em Mundo Novo, né? Então temos alguns pilotos que estão levando de forma bastante positiva o nome de Mato Grosso Sul lá fora. Bom, firme, nós já aceleramos também, né? Já tivemos o nosso tempo, né? Você hoje anda de moto só com mototurismo. É, eu hoje, eu dedico a moto, é meu instrumento de trabalho como ofício, né? Fazer aí, levar essa imensa confederação adiante, né? É um transatlântico grandioso, né? E como objeto de lazer, eu hoje viajo com motocicleta. Sou membro da Comissão Internacional de Turismo, da Federação Internacional de Motociclismo e membro da Federação Latina, da Confederação Latina Americana de Motociclismo, da Comissão de Mototurismo, né? E o meu hobby hoje é viajar de moto, passear de moto. Já fiz aí América Latina, pretendo esse ano fazer de novo. E de vez em quando eu ando aqui em Mato Grosso do Sul, quando estou aqui, quando estou aqui, né? Porque geralmente estou fora do Estado. Firme, pra nós foi muito legal bater um papo com você, conhecer um pouco mais dessa sua atividade Brasil afora, como nosso representante numa confederação tão importante quanto é a CBM. Desejar que você continue aí nesse último ano de mandato, bom, deste mandato, né? Completando seu oitavo ano frente à entidade. Desejar que você volte mais vezes a CBM e que o motociclismo continue crescendo sob seu comando. Olha, na minha carreira como gestor esportivo, dirigente, eu já dei inúmeras entrevistas e curiosamente eu nunca tinha dado entrevista na rádio CBN e curiosamente eu ouço ela dentro do meu carro todos os dias, religiosamente. Então, você imagina o prazer que a cada dia a gente tem um novo prazer e esse de hoje foi estar aqui dando entrevista numa rádio que eu ouço e nunca tinha dado essa entrevista. Eu quero aproveitar, Otávio, a oportunidade é primeiro agradecer a rádio CBN pela abertura do espaço, pela oportunidade, agradecer o seu programa e parabenizar esse seu programa e a rádio, né? Agradecer ao diretor executivo Estevam Congro, né? E agradecer a você que é um amigo de longa data, um ex-piloto aposentado assim como eu, né? Eu tô pensando em voltar. É, é bom, é bom. É bom pra... É, desestressar, né? É bom. Faz bem. Tá bom? Enfim, agradecer a todos e mandar um abraço aí pra todos os apaixonados por motocicleta e a todos os ouvintes em geral. Muito obrigado. Esse foi firmo Henrique Alves Sumatogrossense, o único representante do Estado a comandar uma confederação brasileira de um esporte. Ele é presidente da CBN, Confederação Brasileira de Motociclismo. Essa entrevista vai estar disponível em instantes pra você no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.